Galera, vocês já ouviram falar do Luca? Literalmente, ele é muito famoso! Ele é mais ou menos um tritão, mas só que quando ele sai na superfície, ele se transforma em humano! Esse filme é demais! E olha só, galera, hoje eu me tornarei a babá dele! Isso mesmo! Eu vou achar um item secreto que vai me ajudar a me transformar em um tritão também! Toda vez que eu entro na água, eu ganho os poderes igual o Luca! Eu, literalmente, fico somente de cauda! Bom, e aí? Será que o Luca vai ser bem obediente embaixo d'água? Ou será que ele vai ser um peixe um tanto quanto malino? Bom, se vocês quiserem saber, venha comigo! Galera, já estamos aqui no Minecraft! E hoje, eu estou em um mundo diferente! Eu estou aqui no mundo do Luca, aqui no Minecraft! Isso mesmo! Bom, vocês devem estar se pensando! Speed, mas o mundo do Luca é dentro da água! Bom, aí eu falo pra vocês! Eu estou aqui dentro de um enorme navio! De frente à cidade! Que, inclusive, os gotos da cidade estão jogando água suja aqui no oceano! Mano, eu não acredito nisso! Mas, galera, olha tudo isso aqui! Logo abaixo, se nós olharmos lá pra baixo, nós podemos ver a cidade do Luca! Mano, olha só isso aqui! Mano, é incrível! Mas, como eu disse pra vocês no início do vídeo, eu me tornarei a babá do Luca aqui no Minecraft! E é muito impossível que eu acabe morrendo sem respirar embaixo d'água! Porém, tem um item mágico que eu vou mostrar pra vocês agora! Que é esse item! Nada mais, nada menos do que é um colar mágico! O colar do oceano! Ele me possibilita, galera, de, digamos que, me virar um tritão! Eu ia falar que eu iria virar mato de sereia e tudo mais, só que quem vira sereia é mulher! Homens viram tritões! Então, vamos lá! Olha, vamos fazer a demonstração! Primeiramente, eu só tenho que tentar localizar o Luca e ver se ele tá por aqui pela cidade! Eu já vi que ali é o centro da cidade! Provavelmente pode ser que ele esteja lá! Então, vamos para lá! Só que antes de pular aqui no oceano, eu quero pedir para vocês que se vocês forem novos aqui no canal, para vocês não se esquecerem de se inscrever e ativar o sininho, porque isso me ajuda demais! E também, deixe o seu like, porque o seu like é muito importante, para eu saber que vocês realmente estão gostando do vídeo! Porque aí sim, eu posso continuar trazendo os vídeos de Luca, ok? E também nesse arroba, na minha vez, é o arroba do meu Instagram! Me siga se vocês quiserem acompanhar a minha vida, que logo mais eu vou começar a postar lá, beleza? Então, vamos lá para o oceano! Em 3, 2, 1... E lá vou eu! Nossa! Galera! Galera! Eu literalmente... Eu tenho caudas de sereia! Olha que bacana! Mano, olha isso! Oh! E aí, rapaz? Coisas... Pera aí, deixa eu ver uma coisa. Quando eu saio para fora da água, literalmente, as minhas caudas, elas somem! Mas quando eu pulo de volta para a água, elas voltam! Ou seja, isso aqui é demais! Nossa! Ok, eu só tenho que ver onde é o centro ali... Ah, o centro ali, ó! Deixa eu tentar ver se eu... Nossa! Deixa eu tentar ver se eu consigo encontrar o Luca por aqui! Afinal, eu irei ser a babá dele! Quem é aquele ali? Será que é ele? Deixa eu ver... Eu acho que é o Luca, galera! Ih! Eu perdi ele de vista! Olha ele ali! Cadê? Com licença, Luca! Você é o Luca? Sim, sou eu! Oh! Você é mesmo? Nossa! Prazer! Eu me chamo Speedmail! E agora... Legal! Eu serei a sua babá! E aí? Como assim, babá? Ué! Eu serei a sua babá! Mas eu não preciso de babá! Ih, rapaz! Claro que você precisa! Eu irei cuidar de você aqui no Minecraft! Não, 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 não! Sem babá, sem babá! Eu não quero nenhuma babá, não! Não, Luca! Volta aqui, volta aqui! Ei! Olha, seus pais pediram para eu ser a sua babá! Por que eles pediram para você ser minha babá? Bom, porque eu sou o Speedmail! A melhor babá do Brasil! Então, por que eu nunca te conheci? O quê? Como assim você não... É claro, porque você nunca teve uma babá do meu nível! Ó, só as babadas de autos... Eu nunca ouvi falar do seu nome! O quê? Como assim você nunca ouvi falar do meu nome? Parece que você tá mentindo! Eu mentindo? Longe de mim está mentindo, tá bom? Olha, não me interessa! De qualquer maneira, você vai ser aqui, ó! A criança que eu irei cuidar hoje, tá bom? Então, trate-se de se comportar muito bem, ok? Ai! O quê? Por que você tá fugindo? Volta aqui! Por que ele me bateu e saiu correndo? Ai, 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 ai... Meu Deus do céu! Nossa, como que ele consegue passar por esses locais tão facilmente? Ai, você nem consegue ser uma boa sereia! Sei lá o que você é! Eu sou um tritão! E provavelmente você deve ser um tritão também! Não sei! Ah, minha receita é outra história! Ah, tá, tá, tá! De qualquer maneira! Olha, louca! Vamos se acalmar, tá bom? O que você quer fazer? Você quer pescar? Pescar? Já avisei que vai dar merda isso! É! É sério isso? O quê? Você tá falando de pescar? Você realmente é um tritão? Não! Eu sou um tritão! Isso é ofensivo! Esqueceu, seu burro? O quê? Mas por que seria ofensivo, já que eu sou um... Ah, eu sou um tritão! Exatamente! Porque você é um tritão! Ah, entendi isso! Talvez seja porque eu sou um metade peixe! Ai, meu Deus do céu! É sério que você ainda tá falando essas coisas? Você não se tocou mesmo! O quê? Não sei nada disso! Bom... Sim, é porque eu sou um metade peixe! Nós somos pescados! Ah, sim! Tudo bem! Mas relaxa! Tritões não pescam peixe não! O que eles comem? Isso a gente não chama de pescar! A gente meio que... Caça! Ah, ah... Ah, não me interessa! Então que tal nós brincarmos de caçar peixe? Baiacu, peixe palhaço, a Dori! Tudo! O Nemo! Oi, eu sou a Dori! O quê? Você nunca ouviu falar do Nemo? Quem é Nemo? Nemo! É amigo seu? Não! Do Nemo! Eu tô falando do Nemo! O peixe! A Nemo! O peixe palhaço! Sei lá, você tem uns amigos estranhos, hein? Eu nada! De qualquer maneira, olha só isso aqui! Essa cidade é muito bonita, ô... Ô, Luca! Bom... E daí? É claro que a bonita, ela é a primeira de todas! Você perde outra cidade? É... Ó, como que eu sou a melhor babá do Brasil? Eu tava em outras cidades aqui, embaixo do oceano! Hum, entendi. Mas é o seguinte, eu já sei o que meus pais disseram... Aham! Eu sei que você tá entendendo isso que me mandaram aqui... Isso mesmo! Mas eu não preciso de babá, não! Você me pegou sozinho, ó! O quê? O quê? Como é isso? Eita! O quê? Como que ele fez isso, galera? Meu Deus! Tá bom! Parece que o Luca, ele tá realmente se negando a se juntar ao meu lado! Eu não acredito nisso! Tá! Eu vou ter que tentar fazer de alguma forma com que ele acabe me seguindo e tudo mais! Fazer com que ele se comporte! Eu, literalmente, estou aqui pra ser a babá dele! E... Onde ele tá? Olha ele ali! Olha ele ali! Luca! Deixa eu ver esse tritão novamente! O quê? Deixa eu ver esse tritão novamente! Tritão é você, esse daqui? Ah, é o tridente! É! Deixa eu ver! Ai, meu Deus! Você não sabe o que é isso mesmo! Você... Oh! Meu Deus do céu! Nossa, que bacana! Ei, eu quero um tridente desse! Ah! Mas aí você vai ter que conseguir o seu tridente, porque esse é meu! O quê? Tá, mas como que eu iria conseguir... Um tridente igual o seu? Você realmente quer um tridente? Ué, com toda certeza eu quero um tridente! Hum... Ah, mas eu posso te arranjar um tridente, então! Sério? Aonde? Que nem, que nem eu quero agora! Me dá isso aí! Não! O quê? Mas você vai ter que prometer não ser chato comigo, porque senão eu não mostro! Ah, tudo bem, tudo bem! Eu prometo ser uma babózinha! Tá bom, mas lembre-se! Ah! O que você tá pedindo é algo arriscado! Você tem que ter certeza que você quer um tridente desse! Ah, tudo bem! Logicamente que eu vou querer! Ah, é difícil! Você deve ter um monte igual lá no baú! Simbora! Não, é meu! Você consegue de outro jeito! Vem cá! Ok, de outro jeito! Ok, ok, ok! Você vai me levar pra qual local? Vamos tentar por longe! Tem que ser um local que ninguém perceba! Um local que ninguém perceba? Do que ele tá falando, galera? E eu, hein? O Lucas só pode ser que você tá maluco! Acho que por aqui! Vem por cá, vem por cá! O que você tá tentando fazer? Vamos! Vamos entrar na dessas caudas! Ah, tá! O quê? Peraí! O quê? Cadê a sua cauda? Ué! Você não sabia que a gente fazia isso? Bom, eu meio que... Você nunca saiu da água? Não, é que... Digamos que... Eu já sabia! Só que... Tá, tá, tá! É que eu sou humano, tá bom? Eu sou humano! Ah, é! Eu sabia que você era humano! O quê? Como assim você sabia? Você não sabia de nada sobre a água! Chamou isso de intridente! De intrudão! O quê? Ah, tudo bem! Foi alguns errinhos! Mas, de qualquer maneira, eu sou a melhor babá lá em cima! Mas e como você conseguiu entrar na água e ficar com aquela cauda? Ah, eu tenho um item muito importante que me permite, digamos que, andar por baixo da água! Hum... Um item, né? É, aqui, ó! Ui! Eu criei! A cauda de novo! Olha isso aqui, ó! Vou voltar e... Opa! E aí? Ainda bem que eu não preciso dessas coisas, ó! Da minha natureza! É sério? É claro! Tio, hein? Ok! Mas deve ser algum poder mágico! Que poder mágico é esse? Não é poder mágico! É da minha natureza! Ah, sim! Tudo bem, tudo bem! Mas aonde você iria me levar, ô, Luca? Bom, tem uma cúpula aqui que dá pra fazer um negócio legal que você vai gostar! E eu irei gostar! Serião! Cadê? Eu quero muito ver! Silêncio! Se tiver quartos por aqui, eles vão nos pegar! Eita! É mesmo! É mesmo! Toma cuidado! Toma cuidado! Toma cuidado! Toma cuidado! Toma cuidado! Tá bom! Toma baixo! Toma! Eu tô falando baixo! Relaxa! Tá! Hum! Ok! Biodome! Vem cá! Vem cá! Domo de bioma! Ok! O que é isso? Tá! Então eu queria dizer que... Vocês têm uma floresta embaixo d'água! Sim! A gente trouxe alguns recursos dos humanos pra cá pra baixo! O quê? Desde quando vocês fizeram isso? Eu nunca fiquei sabendo! Ah! Sei lá! Quando eu nasci, já tava aqui! Ah! Não tem sido há muito tempo! Nossa! Que bacana! E aí? Cadê o tritão? Ele deve estar por aqui, né? O tridente! Não, não, não! Quer dizer, tá por aqui! Mas antes de você conseguir o tridente, você vai ter que fazer um desafio! Um desafio? Hehehe, boy! Tem desafio! Vem cá! Tá! E tem até porcos e galinhas! Sim, sim! A gente estuda alguns seres vivos de lá da superfície! Nossa! Que bacana! Nossa! Que legal! Tá! E aí? Qual é esse desafio que eu tenho que fazer? Você vai ter que enfrentar o homem de fé! Tá! O Tony Stark! Tony quem? Peraí! Não vai me dizer que vocês têm uma cúpula onde vocês conseguem replicar uma floresta, mas vocês não têm TV! Hum... Não! O quê? Ai! Tá bom! É... Depois eu explico! É uma grande história, tá bom? Hum... Tá bom! Tá! Mas e aí? Você vai ter que enfrentar o homem de ferro! Se não me engano... Cadê? Fica aí! Aham! Tudo bem! Ah! Sabia que tinha mais um arrestando! O quê? Aqui! Uma abóbora! Tá! Mas o que você vai fazer com sua abóbora? Colocar na cabeça? Não! Na minha cabeça não! Colocar na cabeça do homem de ferro! Homem de ferro! Pera! Eu acho que eu reconheci! Pera! Na verdade eu acho que você não vai fazer o homem de ferro não! Claro que vai! Ele é de ferro e vai virar um homem grandão! Não! Na verdade eu acho que você vai fazer um Iron Golem! Você chama assim? Claro! É o Iron Golem! É um Golem de ferro! Não é um homem grande e forte? Sim! É literalmente um Golem! De ferro! Entendi! Ah! Então você vai ter que enfrentar esse Iron Golem daí pra matar ele! O quê? Mas... Mas pera aí! Como assim? Como que eu irei enfrentar ele? Eu só tô com as minhas mãos! E o Iron Golem é um mob muito forte! Hum! É mesmo! Bom! Tem algumas ferramentas que... Os meus pais me deram pra eu praticar combate! Então talvez possa te ajudar! Uou! Sério? O quê? Deixa eu ver! Olha! É sério isso? Por que eu tô com um capacete de casco de tartaruga? Ah! Herança da família! Herança da família! Tá! Tá! Tá bom! Então... Tudo que eu tenho que fazer é derrotar o Iron Golem! Sim! Sim! Acaba com ele e eu te darei o tridente! Tudo bem! Mas se tem alguma coisa pra eu comer antes, que eu tô morrendo de fome! Ah! Tá bom! Tem uns peixes que eu caçei hoje de manhã! Que você pescou! Não pesquei! Eu caçei! Ai! 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 Eu vou derrotar ele facinho, esse aqui, ó! Ele tá todo quebrado! Só mais uma batidinha nele e ele morre! Só mais uma batidinha nele e ele morre! É! Só mais uma batidinha nele, ô Luca! Ele morre! Uma única batida e morre! Eu não disse? Eu não disse? Ah! Aí sim! É! Obrigado! Mas e aí? Cadê o meu tridente? Se não me engano, fica por aqui! Teve um que guardaram por aqui por perto! Guardaram? Vai procurando também! Ok! Ok! Ai! E eu em guardar tridente em algum local assim, deve ser muito perigoso! Eu em... E tem outra cúpula! Cúpula onde tem... O quê? Que cúpula é essa? Nossa! Uma cúpula de abelha! Aqui é uma colmeia! Achei! O quê? Isso tem uma colmeia aqui dentro! Ah! Achou! Pera aí! Tô voltando! Meu Deus! E agora como que eu saio daqui? Cadê você? É! Tô voltando! Tô voltando! E eu em uma cúpula... Onde tem abelhas! Ok! Ok! Tô aqui no local onde tá o Olho Gólin! Cadê você? Eu tô aqui onde tá o Olho Gólin! Aqui, ó! Cadê? Ah! Ah! Aqui! Tava enterrado debaixo de um cubo mesmo! Que bacana! Vamos lá! Roda! Por que que eu não consigo rodar? Roda! Tava roda no ar! Ué! Ah! Só dentro da água! Sim! Vamos testar! Vamos testar! Eu quero muito testar esse treino aí de cara! Nossa! Andar embaixo d'água é a melhor coisa! É mais legal do que eu esperava! É, aqui é muito legal! Tá, tá, tá! Deixa eu ver aqui! Aqui! Aqui dá pra sair! Vem cá, vem cá, vem cá! Nossa! Deixa eu ver, deixa eu ver! Nossa! É muito legal! Olha isso! Eu consigo sair lá pra fora tranquilamente! Olha aqui, ó! Ui! Que legal! É muito legal! Isso tá de noite lá fora! Olha isso aqui! Luca! Arremessa pra cima! Cadê? Vai! Um, dois, três e... Vai! Ué! Olha que bacana! Que demais! Nossa! Literalmente! Ai! Mano! Luca! Ele é demais, cara! Sim, sim! Ué! Speed! Oi! Até que você é um cara legal, cara! Se quiser, pode ser meu papai mais vezes, tá? Sério? Eu, hein? Nossa, galera! Que inspiraria! Mano, a vida embaixo d'água é literalmente uma das melhores! Uuuuh! Quást! E aí Eu... E aí E aí E aí I... E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL